Hoje eu vou mostrar pra vocês um instrumento bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Vou até pegar ele aqui, pera só um pouquinho. Olha só que belezinha, é um Janine RK ou também conhecido como AE010B. Mas pra gente é Janine RK mesmo, então bora conhecer de perto esse instrumento. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que a Janine produziu coisas incríveis nos anos 60, 70, 80, a gente já sabe, né? Até porque você segue a gente no Instagram, no YouTube e tudo mais, ou acompanha nossos vídeos, então você sabe bastante coisa que eles fizeram, né? Então tá bom, vou confiar. Claro, a Janine produziu coisas bem legais nos anos posteriores também. Mas pra quem gosta dos vintage nacionais, principalmente da Janine, considera os anos 60, 70 e 80 a época de ouro deles, onde eles produziram coisas mais icônicas, coisas assim, por exemplo, baixo Fiber, o baixo SG, as guitarras e contrabaixo Gemini, Apollo e tantos outros também bem legais. Inclusive, esse baixo RK que é o que a gente vai comentar hoje. A Janine se baseou no modelo da Rickenbacker 4001. Vamos ser sinceros, na verdade eles copiaram na cara larga, mas eu digo isso com todo carinho e de uma forma positiva, porque é um instrumento muito bem feito, realmente uma cópia, assim, nos mínimos detalhes, com som maravilhoso e usando as madeiras nacionais. Então ele tem jacaranda da Bahia, marfim e marupá. Os captadores são japoneses, da Maxon, que eles usavam bastante para guitarras também daquela época dos anos 70 e 80. E o modelo dos anos 70 com o modelo dos anos 80 tem uma diferença bem pequena, que é só o headstock. O restante é totalmente igual, madeira, as peças, ferragens, enfim. Sendo que o dos anos 80 tem o headstock um pouquinho maior do que o dos anos 70, pouca coisa. Porém, isso é o suficiente para alguns baixistas não gostarem tanto do modelo dos anos 80, por acontecer o tal do neck dive, que é quando o baixo tem, ou o instrumento, pode ser uma guitarra também, tem o braço um pouquinho mais pesado que o corpo e isso quando você toca de pé fica desconfortável, porque ele começa a pender mais para o lado do braço. Mas tirando isso, são totalmente iguais. Então, aqui nós temos o corpo do baixo, um desenho bem bonito, gosto bastante. Os captadores Maxon japoneses. Tem este cover que algumas pessoas não gostam, porque pode atrapalhar na tocabilidade. Aqui nós temos tone e volume para cada captador. Chavinha para selecionar, como o modelo Les Paul, por exemplo. Marcação em triângulo, igual o Rickenbacker. Normalmente tem escrito aqui o Janine, mas eu acredito que nesse modelo já deva ter quebrado, era bem comum de quebrar essa plaquinha, então foi substituída. Escalinha em jacarandá. Essa ponte é bem interessante, porque esse sistema aqui é um abafador. Então, à medida que você for apertando ou afrouxando, essa espuminha preta daqui começa a subir ou descer. Isso deixa o som mais aberto ou mais aveludado. Bem bacana, além de ser bem robusta. Vendo ele aqui na parte de trás, a gente consegue entender melhor sobre o braço interiço. Então, nós temos uma longarina de jacarandá, que vai até o final do corpo, e temos duas partes também de marfim, que também vão até o final do corpo. Aqui a gente consegue reparar a emenda do braço com o corpo. Então, nós temos aqui o jacarandá, marfim e marupá, fazendo esse desenho bem bonitão. Mostrando outra particularidade deste baixo, que segue exatamente os modelos da Rikin Baker, ele é estéreo, então você pode ligar em duas caixas independentes. Olha que legal. Calma, eu prometo que eu já vou mostrar o som dele. Vocês vão gostar bastante. Mas, antes de tudo, liçãozinha de casa para vocês. Curtir, compartilhar, se inscrever. Vai no nosso Instagram também, que tem bastante conteúdo legal por lá, tá bom? Ah, e mais uma coisinha. Esse vídeo que eu estou produzindo, eu me basei bastante num vídeo de um amigo meu chamado Nilo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que lá é um vídeo completasso, onde fala histórias da Rikin Baker, história da Janine, vale muito a pena, tá bom? Então, vão lá também curtir, que eu recomendo. Tá bom? Vamos ouvir o som dele agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Pessoal, espero que vocês tenham gostado Lembra de comentar o que achou do som e do modelo Que é bem bacana Eu particularmente gosto demais Acho um dos modelos mais bonitos Tanto da Giannini quanto da Rickenbacker As cores, que tinham principalmente esse burst Que a gente mostrou aqui E para o meu gosto particular de contrabaixos Eu acho ele um pouquinho limitado Por conta do som dele Das características dele Não que isso seja um problema Ele é um instrumento que Cada um vai ter a sua possibilidade de som E tocabilidade Eu gosto muito dele mais com a palhetada Um som mais agressivo Que este modelo tem Tanto da Giannini quanto da Rickenbacker Claro que é um instrumento maravilhoso Está cada vez mais raro E por conta disso Cada vez mais caro E mais difícil de se encontrar E de poder ter Então, claro que Quando surge a oportunidade De eu pegar emprestado esse Eu tinha que gravar para vocês, né? Não sei quando vai ter outro Então Tinha que aproveitar Então é isso, pessoal Curta, compartilha Tudo mais de novo Lembra de comentar E é isso Bora para a próxima Brigadão e um abraço E aí